TV Curtsão, né, recebeu o Whindersson no aeroporto e agora tá aqui, ó, com ele no show. Começou já o show agora e ele tá contando suas histórias. O maior youtuber do Brasil. Chegou em cima da porta de vidro com uma plaquinha que ele fez, papai disse que importa o amor, né? Vamos lá, bateu na porta, é de senhor. O papai todo errado disse, moça, porque nascendo um menino aí, tinha o Osvaldinho. O Osvaldinho era um amigo meu que tinha 15 anos, pesava 12 quilos, mago, a pessoa mais mago que eu já vi. O apelido dele na escola era louvo a Deus, sem Deus, ele era mago. E no outro time, tinha o Clayton. Clayton era o menino da escola que tinha 28 anos, fazia sexta série, tinha uma marca, ele facava na testa, chegava na escola de moto, ele chegava, estacionava a moto dentro da sala. Quem dizia nadando é como se fosse hoje, ele tava no Titã, né, aquele... Ele, quando ele ia correr, ele baixava o outro 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 outro. O policiais, eu vinha e ele subia os outros outros outros. Aí, ele chegava, né, 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 né. De ligar pra lá... O professor, eu falei, tu sei como assim, olha... Todo mundo feliz, sabe, cara de feliz pra apanhar, morrer. Olhei para um lado e lá vi o Osvaldinho Olhei para o outro e lá vi o play De moto Falei, matou Foi o que que fez Osvaldinho chegou primeiro, matou a bola Viu o play, matou Osvaldinho Osvaldinho com 12 quilos Foi só assim Descansou Falei E o lado arquibancado Nada a ver com a história Nada a ver O lado arquibancado Eu não tenho que ver o que é isso passará muito. Eu não tenho que ver o que é isso.